oi oi gente nosso vídeo de hoje vou ensinar vocês a solucionar o problema do usb desconhecido quando você vai conectar a sua impressora depois da vinheta a impressora que eu tenho é essa aqui que eu ia fazer a instalação dela e ela não não conectava usb dava como desconhecido olha só não só essa como uma outra também que eu vou mostrar às vezes você vai conectar a sua impressora e acontece isso aqui ó conectar a minha dispositivo não reconhecido ok diz que ele teve um mau funcionamento aí você vai estar sem pessoas acontece isso aí você tenta utilizar outra porta de usb dá o mesmo problema aí você vai faz o que compra outro fio para conectar sua impressora e dá o mesmo problema foi que aconteceu comigo tentei é com essa impressora não deu certo tentei com a outra também não deu certo mas pera lá qual que será o problema então é o seguinte para resolver esse problema você tem que comprar outro cabo aí você me diz não mas eu já comprei o cabo vou te mostrar qual é o cabo correto para você comprar esse é o cabo a gente compra para instalar a instalar a impressora o usb e essa entrada aqui só que não se iludam chega e fala eu quero um cabo impressora que eles vão te vender esse cabo você vai instalar e vai dar esse problema só que se vocês lerem aqui tem os números mas letra bem menos que se dá pra vocês verem ó vendo tem cinco minutos agora vou mostrar pra vocês você percebe a diferença até na largura do cabo olha só a diferença um é grosso é fino esse grosso é o 2.0 e esse é o simples a comprar e não errar você precisa do 2.0 só que aí você tem que procurar essa palavrinha escrita aqui ó ó essa palavrinha aqui ó colocar a mão para ver se dá pra ver ó essa palavrinha aqui ó tá vendo essa palavrinha speed aqui então tem que ter escrito isso e vai aparecer aqui ó o 2.0 ó 2.0 esse é o cabo que você tem que comprar você pode comprar esse cabo que ele conecta perfeitamente estou falando pra isso porque nas duas impressoras que me davam problema não instalava não reconhecia eu comprei esse cabo conectei e impressora funcionou perfeitamente e eu vou também mostrar pra vocês agora olha só acabei de conectar usb vão ver aqui ó instalando hp 20 está vendo ele já reconheceu e acabou aquele problema que eu falei pra vocês bom gente tá aí o vídeo espero que vocês tenham gostado espero também que esse vídeo tenha ajudado vocês pararem de quebrar a cabeça porque eu quebrei muita cabeça vocês não têm noção e se inscreva nosso canal não se esqueça do nosso joinha e vídeos novos segunda quarta sexta ao meio-dia em ponto aguardo vocês até mais tchau tchau